Novo airdrop pagando até 20 dólares em token nativo dessa carteira aqui. Pessoal, tô com um airdrop novinho, 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 lançou hoje. E fazendo algumas tarefas lá, vocês vão estar tendo a oportunidade de ganhar... São 500 tokens que dá aproximadamente 20 dólares. Lembrando que é um airdrop, pessoal. A pool dele é de, se não me engano, 100 mil tokens. Acho que é isso, 100 mil tokens mesmo. É uma pool como qualquer outra, limitada. Então, corre, corre, corre fazer para os primeiros que fizerem garantir os tokens na carteira. Então, vamos lá, pessoal. Tem bastante dias para fazer ainda. Vai ser até o dia 12 do mês que vem. Só que, como eu falei para vocês, é limitado. Então, melhor fazer agora e já garantir os tokens. Vamos lá, então. O airdrop é esse daqui. Airdrop, BBC Token, Rede, Bitback e Cala. Começou hoje, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Começou hoje às 13 horas do dia 28 de setembro. Hoje é dia 28 de setembro. Então, corre fazer para garantir os seus tokens. Período de recompensa é de duas semanas após o término do airdrop. Então, fica até o final do vídeo. Tem muitos detalhes para vocês estarem fazendo ali, baixando a carteira, criando conta e também criar conta em outro lugar para vocês estarem ganhando os tokens. E aqui são as tarefas que vocês têm que fazer. Quem vai ganhar? Aqui fala aqui. As condições são extremamente simples. Basta ganhem 1.000 pontos para vocês ganharem 500 BBC e ganhem 1.400 pontos para vocês ganharem 1.000 BBC. Há também outros prêmios atraentes. As 5 pessoas que mais indicarem receberão um prêmio de até 5.000 BBCs. Agora, o que importa? Você vai falar, Marcelo, mas como você fala que vai valer 20 dólares? Por causa disso daqui, pessoal. O token BBC da Bitback é esse daqui, Bitback Token BBC. Ainda não está listado, mas já está começando a entrar na CoinMarketCap. O preço do iDoo dele aqui está valendo aproximadamente 0,04 centavos de dólar. Então, 500 vezes 0,04 dá 20 dólares. Então, corre fazer para garantir os seus 500 tokens para a gente estar ganhando uma graninha. São 20 dólares do valor de dólar de hoje. O dólar subiu muito ontem. O dólar deu uma maior alta dos últimos dois meses. Aqui, deu uma caidinha. Mas, se eu não me engano, ele chegou 5,40 ontem. Então, se ganhar 20 doletas, aqui são 106 reais. Vamos que vamos para o airdrop. É o seguinte. Então, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vai ter um link. Vai ter o link 1, link 2 e link 3. Cliquem no link 1 e vai chegar nisso daqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão logar com alguma dessas redes sociais. Pode ser com qualquer uma. E vão fazer aqui. Visite essa página. Vocês vão clicar aqui e vão ganhar 100 pontos aqui. Depois, retwittar isso aqui, vocês vão ganhar mais 100 pontos. Seguir a Bitback, vocês vão ganhar mais 100 pontos. Siga a Cala Network mais 100 pontos. Junte-se a Cala Network Comunidade no Telegram para ganhar mais 100 pontos. Junte-se a Bitbackers no Telegram mais 100 pontos. Entrar no servidor do Discord mais 100 pontos. Envie o nome do usuário do Cala. Por isso que eu falei para vocês, cara, até o final do vídeo, para vocês verem como fazer isso aqui. Mais 100 pontos. Enviar o número do telefone da Bitback. Envie a carteira BEP20. Vocês enviam uma carteira BEP20. Eu cadastrei essa carteira lá dentro do aplicativo. Depois eu mostro para vocês. Indique amigos para as inscrições extra. Mais 200 pontos cada amigo indicado. Então, depois que vocês clicarem no link 1, vocês vão fazer até onde der aqui. Até chegar o nome Cala. Depois vocês vão passar para a parte 2 do airdrop ali. Vamos lá, então. Eu estou com o celular da minha esposa porque eu já fiz o meu celular. Então, não tem como explicar para vocês passo a passo. Então, eu vou fazer pelo celular dela. E aí, vocês veem como funciona. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vou clicar aqui. Vou estar espelhando o celular dela. Estou aqui com meus links. Os próprios links meus já mandei para cá. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. Vou estar baixando a Cala, a Bitback, quer dizer, a carteira Bitback. Eu vou clicar aqui em Instalar. Vocês vão baixar, instalar e estar criando conta nessa carteira da Bitback. Pronto. Depois que baixou, é só clicar aqui em Abrir. Abriu a carteira, vocês vão fazer login com a conta do Facebook e com a conta do Google. Eu indico vocês fazerem com a conta do Google. Clique aqui em Google. Vocês vão selecionar alguma das suas contas e fazer login na carteira ali. Selecionei uma conta. Já estou fazendo login aqui. Chegando nessa parte, vocês vão colocar o nome de vocês. Chegando aqui, eles vão mandar um código de quatro dígitos para vocês. Vai lá no e-mail e pega o código e coloca aqui. Colocou o código, automaticamente ele vai dar andamento aqui. E agora, pessoal, eles pedem para colocar o código de convite aqui. Beleza? Vocês vão colocar o código de convite. Clicar em OK aqui. O código de convite meu é esse daqui. Quem quiser colocar o código de convite vai estar aí na descrição para vocês ou no primeiro comentário fixado. Eu vou lá, deixa eu voltar aqui. Vou lá no WhatsApp que eu mandei para a minha esposa o código. Cadê, cadê, cadê? Vou vir aqui. Código da carteira. Vou copiar o código da carteira. Copiar. Vou voltar lá na carteira. Volto aqui. E vou estar colando o código de convite. Aqui, ó. Past. Beleza? Colei e agora eu vou clicar aqui, ó. Em próximo. Beleza? Somente isso ele vai dar andamento. Aqui, pessoal, eles vão pedir para vocês colocarem uma senha. Senha e repetir a senha. Pronto. Colocou a senha, repetiu a senha. Clica aqui em OK. Aqui vocês coloquem de novo a mesma senha que vocês colocaram lá. Colocou a senha, automaticamente ele vai estar entrando na carteira de vocês. Deixa eu clicar com o joinha aqui. Aqui, ó. Aqui já fala do airdrop. Olha lá. Não, não. Aqui não. Agora não. Já fala do airdrop. 100 mil tokens BBC. Ele já fala... Entrando aqui já fala do airdrop. Que é aqui que vocês vão estar recebendo esse token BBC. Clica aqui em V aqui, ó. E vai estar falando da carteira... Opa. Deixa eu ver. Olha lá. BBC. Aqui que vocês vão receber o token BBC. Vamos voltar aqui. Joia. É... Agora, pessoal, a segunda coisa que vocês têm que fazer é isso daqui. Vocês têm que entrar nessa rede social deles aqui, ó. Rede social da Cala. Beleza? Vocês clicam aqui. E vocês vão estar criando uma conta lá na Cala. Clica aqui em... Abre com o navegador de vocês. E vão estar criando uma conta lá. Chegou aqui, pessoal. Eles vão mandar vocês conectarem. Clica aqui em Connect. Eu recomendo vocês não conectarem com carteira de criptomoeda. Conecta aqui com a conta do Google. Beleza? Porque se vai dar algum problema. Então, melhor você conectar com a conta do Google... Olha lá. Conectar com a conta do Google do que conectar com a Metamask, onde vocês têm algum ativo, algum saldo, algum ativo de vocês ali. Vou clicar em conectar com a conta da Google. Agora, pessoal, tem que colocar o nome de usuário aqui. Vou colocar Marcel mesmo aqui. Pronto. Coloquei aqui o nome de usuário. E aqui, Your Referral Username. O código de referência de vocês. Quem quiser colocar o meu código de referência é esse daqui. O código de referência é CryptoBR. Beleza? É só colocar CryptoBR lá. Voltando para o aplicativo, quem quiser colocar o meu código de referência, clica aqui. Pronto. Eu coloquei aqui a CryptoBR. Tudo minúsculo. Ok? CryptoBR. Vou clicar aqui que eu não sou um robô. E vou clicar aqui em Next. Pronto. Feito isso, eles vão pedir para vocês colocarem uma foto aqui e adicionar o seu name. Pronto. Adicionei uma foto. Coloquei um nome. Agora, vou clicar aqui em Next, aqui do ladinho. É que eles falam qualquer coisa para vocês colocarem o que vocês estão pensando. Inscreva-se. Pronto. Coloquei aqui. Inscreva-se no canal CryptoBR. Só isso. Agora, vou clicar aqui em Post. Beleza? Clica aqui em Post. Clica aqui em Finish agora. Pronto. Automatioin já fez uma postagem aqui nessa plataforma deles. Então, pronto. Nós fizemos a tarefa 1, que é a carteira. E fizemos a tarefa 2, que é criar a conta na rede social dele. Agora, vamos voltar lá para o AirDrop. Que agora nós vamos fazer o passo a passo. Esse aqui eu fiz pelo celular da minha esposa. Eu vou sair pelo celular da minha esposa. Vou entrar para o meu celular aqui. E nós vamos concluir o AirDrop aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, para ir a visitar a página. Vamos clicar aqui em Visitar. Vamos aí. Volta aqui. Entrar na página. Repostar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Estou entrando aqui. Belezinha. Já entrei. Já estou com a minha conta criada. Eles falam repostar lá, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Receba 100 entradas por visitar essa página. Por visitar. Não falou mais nada. Vamos clicar aqui em Like. E, bom, que é repostar, compartilhar. Acho que é isso. Então, vamos entrar aqui e vamos clicar aqui em Continuar. Vamos ganhar já os 100 pontos aqui. Pronto. Chegamos 100 pontos. Ele já está atualizado aqui. Ele vai aparecer aqui em cima aqui. Olha lá, 100 pontos. Agora, vamos fazer as demais tarefas aqui. Retwittar. Beleza? Eu não vou mostrar tudo aqui, pessoal. Eu vou mostrar só o último aqui. Referir Friends e ganhar 200 entradas extra. Então, clica aqui. Copia o código de convite de vocês. E compartilha com seus amigos para vocês ganharem 200 entradas. Para vocês ganharem... 1.000 pontos. Praticamente, vocês conseguem ganhar aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. O telefone eu não consegui. 800 e 900. 1.000 pontos. Vocês vão ter que indicar alguma pessoa. Vai ter que indicar alguma pessoa, sim. Então, tarefa fácil. Retwittar no Twitch. Seguir no Twitter. Follow no Twitch. Telegram, Telegram, Discord. Nome do Kala. Nome do Kala é esse aqui, pessoal. Eu criei a conta aqui. Kala, o meu nome de perfil aqui. É CryptoBR. Só colocar lá. Voltar aqui. Username. Kala. Só clicar aqui. E colocar CryptoBR. CryptoBR. Só isso. CryptoBR. Vou clicar aqui em Continue. Ela já verificou. Ele vai ganhar. Já ganhei 100 pontos aqui, né? Submit, Bitback, E-mail. Ah, pessoal. Então, pode ser o E-mail ou o Telefone. Então, tá certo. Só colocar o E-mail aqui e finalizar. Quando vocês entrarem aqui, ó. Submit, Bep 20 Wallet. Eu catei da Trust Wallet. Da MetaMask. Cliquei aqui. MetaMask. Entrei na rede da Binance Smart Chain, que é o token Bep 20. E copiei a carteira aqui, ó. Copiar. Essa mesma carteira, pessoal, eu adicionei no aplicativo. Aqui, ó. Clicar aqui. Na carteira. Cliquei aqui. Clica no primeiro aqui, ó. Clica no primeiro. E, automaticamente, vocês podem adicionar a carteira. Aqui, ó. Carteira Bep 20 aqui, ó. Adicionei minha carteira Bep 20 aqui. Então, essa mesma carteira que eu adicionei lá. Só clicar aqui, ó. Submit carteira. Clicar aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Coloquei a carteira e clicar em Continue. Já era. Submit e-mail e telefone. Eu vou fazer todos aqui. Não, todos. Não, senão vai ficar muito grande o vídeo, pessoal. Então, é só fazer isso que eu falei pra vocês. Link 1. Vocês vão clicar aqui e vão fazer as tarefas que vocês conseguirem. Vai chegar até aqui, ó. Link 2. Vocês vão baixar aqui, pessoal. Baixar e criar a conta nessa carteira aqui. Porque é aqui que vocês vão receber o airdrop. Beleza? É aqui que tá tendo o airdrop ativo. Aqui, ó. 100 mil tokens BBC. Beleza? É aqui, ó. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Depois, vocês vão clicar e criar a conta aqui, ó, nesse... Na cala, beleza? Criar a conta na cala, bonitinho. Pegar o seu nome de usuário pra vocês finalizarem todas as perguntas. Lembrem de pegar, copiar o seu código de convite pra vocês indicarem seus amigos. Distribuição duas semanas depois do término do airdrop. O término do airdrop é dia 12... Não. 12 de outubro, pessoal. 12 de outubro termina, mas duas semanas vai ser quase lá pro final do mês. Beleza? Então, aí, terminando, eu vou dar uma olhada, vou dar uma conferida aqui pra gente ver se recebeu esses tokens. Aí eu pego e gravo outro vídeo pra vocês. Lembrando que o token ainda não tá listado, mas tá vindo com tudo. É uma carteira, um wallet de criptomoeda, pode ser que dê bom. O interessante é ganhar os tokens e deixar guardadinho ali. Se der pra gente sacar, vender, etc e tal, beleza. Se não der, a gente aguarda uma próxima listagem. Mas o preço tá 0.04, até que é um preço legal. Quem ganhar aqui, ó, os mil pontos são 20 dólares. Aqui são 40 dólares. E aqui vai ser uma burduada. Se é 5 mil vezes 0... Vamos tentar fazer a conta aqui. É 5 mil vezes 0,04. Vão ser aqui 200 dólares. Mas lembrando que tem que ficar entre os top 5. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido o Airdrop. Lembrando que a Airdrop, pessoal, não é que vocês vão fazer e vai receber de imediato. Lembrando que a POA é limitada para 100 mil tokens. Corre, corre, corre fazer e garantir seus primeiros lugares. Porque como é limitada, se você demorar pra fazer, pode ser que vocês não recebam, fechou? Quem curtiu o vídeo, senta, dê um like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis e fui. Tão junto, é nóis. Tchau, tchau.